Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Um ótimo dia pra vocês, espero que todo mundo esteja bem Porque hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla Trazendo aí detalhes, uma análise do novo conjunto que está disponível na loja O conjunto do Elfo, mano Antes da gente começar, como sempre, vocês estão ligados que o Kalil é pidão mesmo Mas não é por pedir simplesmente, pessoal É porque realmente ajuda muito o meu trabalho Então por favor, deixa aquele like, velho Deixa aquele like matador pra auxiliar o nosso trabalho Pra fazer com que o nosso vídeo seja elevado na plataforma, né Só você consegue nos ajudar assim Então por favor, enquanto eu estive falando aí Se você foi lá, obrigado Quem ainda não foi, vai lá e deixa, tá bom Se ainda não foram inscritos do canal, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia os vídeos, participe das lives também, né Gostando, mano, se inscreva Vai ser um prazer ter você aqui A sua família também, acompanhando o nosso trabalho, tá bom Bom, pessoal, isso aí, como eu estava falando pra vocês Na loja agora apareceu esse novo conjunto, tá Vamos lá, deixa eu mostrar ele pra você aqui, ó É o conjunto do Elfo Superior Beleza, deixa eu fazer aquele clássico 360 nosso, né Pra você ver a armadura num todo Já vai apreciando aí também Bacana, né Bom, vamos lá Esse traje, ele estava custando É que agora não aparece mais na loja pra mim Vocês estão ligados, né Quando você compra um traje, ele some da loja Mas se eu não estiver enganado Eu paguei, eu acho que Mil, mil relics Mil e pouquinho Não chega a dois mil relics não, tá Esteticamente falando Ele é basicamente o conjunto do Thor Que você já tem gratuitamente no jogo, tá Então o traje em si, ele é uma reskin Um recolor do conjunto do Thor Sendo pago agora na loja Essa é uma prática muito feia da Ubisoft Que já vem acontecendo aí Há um bom tempo, né A gente já tem acompanhado Já tem falado bastante Mas é aquela coisa Tem hora que eu me irrito Eu falo que não vou falar mais Aí depois eu vejo outro recolor Eu me irrito, venho aqui e falo Eu vou falar, mano Eu vou falar que, sei lá, mano Um dia, quem sabe, né Eles acabam me ouvindo Já mandei e-mail pra Ubisoft Já... Orientei, né Orientei Dei a sugestão, né, mano Dos caras fazerem alguns sets mais parecidos, né Com o Viking e tal E esquecer um pouquinho o lado de cavaleiro Ou o lado mítico Mas até agora a gente não tem visto muito resultado, né E tá aí mais um recolor A diferença desse traje Eu, ó, eu particularmente Eu gostei desse traje Por dois motivos Esteticamente falando, tá Primeiro, eu amo o traje do Thor Particularmente Dos conjuntos gratuitos do jogo Eu acho ele o mais manda-foca O mais terrível O mais bonito, né Azulão e tal Então, se eu pudesse Se a Ubisoft disponibilizasse, né Uma opção de pintar a cor, né Dos trajes Que nem a gente tem em The Witcher 3, por exemplo Não tenham dúvidas, tá Não tenham dúvidas De que eu usaria o traje do Thor Pintado de tudo quanto é cor possível Então, assim Ter outras opções Do mesmo traje que eu curto É muito legal Só é uma pena que seja cobrado Isso aí deveria vir gratuito Como eu sempre falo Já tem no jogo base, de graça Mano, não muda a corzinha e cobra não, né Bom, vamos lá A diferença desse traje é o quê? Esse cara aqui em primeiro lugar Puta merda Que elmo bonito, velho Ele, a ideia, né Ele lembra mesmo Aí o lance dos elfos Com as orelhas pontudas Se a gente olhar ali Dá até pra ver ali, ó Este elmo icônico Permite que suas orelhas Fiquem aquecidas No frio da noite Além de ostentar um visual estiloso E é mesmo, cara Se tem uma coisa que eles fazem bem Na hora de fazer um recolor De traje, né Pra loja É um elmo pica, mano Porque, ó Esse aqui tá da hora pra caramba E esses dias eu tava trocando ideia Com o Joe Raptor Vocês conhecem, né O youtuber da gringa e tal E ele me perguntou, né O que eu achei desse traje e tal E eu tava falando Mano, eu achei uma vergonha o traje e tal Por ser recolor, pá Mas eu adorei o elmo Porque, mano O elmo lembra muito Cavaleiro do Zodíaco Não lembra, não? Olha só Fala pra mim Que esse elmo aqui Não lembra o capacete do Do camus de aquário Claro que o camus de aquário Era uma tiarinha, né Não tinha um capacete Assim que cobria a cabeça e tal Mas lembra, né As duas partes do lado Assim, ó Da hora pra caramba Bom O atributo desse conjunto, pessoal É o seguinte, mano Olha só Vamos lá dar uma olhada Aumenta o dano Isso quando você estiver com todas as peças, né Então, olha lá Aumenta o dano à distância Quando equipado O bônus é removido ao sofrer dano Então, é o seguinte Ó O tempo de espera é de 25 segundos Então, você continua Se você estiver andando Atirando, né Com o seu arco Dentro de 25 segundos Você vai ter aí um boost de 25 de dano À distância Basicamente, é isso aqui, mano Ó Sacou? É isso aqui, ó Enquanto você estiver Atirando E se movimentando O perk Tá ativo Tomou dano Reseta Você perde o perk Você perde o perk Entendeu? Aí, fora isso Você tem ali um aumento adicional De dano corpo a corpo Ou seja Mais 25 também De dano corpo a corpo Utilizando essa armadura Essa armadura Vocês podem ver Que ela é da ramificação do lobo Então, claramente É uma armadura focada Pra quem é caçador, né Lá em Odyssey Tinha esse lance aí de caçador Então, a gente pode usar aqui A mesma coisa, né Você gosta de arco Você gosta de flecha Você gosta de atacar à distância E tal Então, é pra você Inclusive A arma que veio Dessa vez com o conjunto Não foi Uma arma de dano corpo a corpo De combate Muito pelo contrário, né É... Pode ver É da ramificação do lobo também É um arco, mano Presente do sol Muito lindo Confeccionado por Broca Esse arco dourado É capaz de disparar flechas Tão brilhantes Quanto raios de sol Aumenta o dano à distância Ao mirar enquanto anda Então, é a mesma coisa Aqui o traje Mais 15 de dano à distância Então, se você Tipo, somar aí, né Você vai ter Mais 40 De dano total À distância Quando você tiver Com essa arma Mais o traje É isso, né É isso aí Mais 40 Fora isso Você tem um escudo também E aqui tá errado, mano A folha da Yggdrasil Que é o nome do escudo Ele tá com o desenho errado, mano Ele tá com o desenho Daquele escudo Que é o... O Slipnir, né Se eu não me engano E olha só É diferente Tá vendo, ó Muito bonito também Folha da Yggdrasil Reza a lenda Que as folhas da Yggdrasil São cheias de uma seiva mágica Que permite reviver guerreiros Caídos em combate Aumenta o dano de disparo Na cabeça Após um bloqueio Tá com um escudo Um inimigo veio correndo Te atacou Você defendeu 10 segundos Após isso, né Em até 10 segundos Você tem aí Um bônus De mais 10 De dano Quando você atirar flechas Na cabeça Do maluco Bem legal também Uma coisa que Eu não achei legal Inclusive Também tava falando Isso com o Joraptor É que quando você Usa um manto Olha só O capacete some Ah, isso não ficou legal Tá ligado? Poderia ser Por exemplo, né Como é o capacete Sei lá, mano Quer ver? Deixa eu ver aqui Capacetinho Ó, por exemplo O elmo do cavaleiro negro Quando você usa o manto Olha lá Você fica Com o elmo ali, né Quer ver outro Que é assim também? O do Ah, eu não vou tá aqui Eu não vou ter aqui, mano Mas o do lobisomem É assim também, ó Se a gente entrar lá Na loja Ó, dá pra ver Pela imagem já Tá vendo, ó Do lobisomem Ele fica com o elmo Ali pra baixo, ó Olha lá Tá vendo, ó Ó, é mó da hora Assim, tá ligado? E quando você usa o capuz Permanece Aí Não sei porquê Mas no caso Do elfo, né O elfo superior Eles não fizeram assim Bom O manto Deixa eu mostrar o manto Pra vocês Ele é bem clarinho Tem uma Uma Iggdrasil ali Parece, né Ao fundo Parece Não tenho certeza E é isso aí Aí é o seguinte Pessoal Duas coisas Que eu gostei muito Nesse traje É a Perdão É as skins As skins Dos animais, né E eu vou mostrar Pra vocês Achei bem legal mesmo O que você tem Pra mim hoje Ó Dessa vez Nós temos dois animais Espectrais, né O unicórnio celestial É, eu sei Quando foi que Assassin's Creed Virou isso aí É, eu sei Eu entendo Mas olha aí É, unicórnio celestial E também Nós temos a Leidars Jarna Que também É um corvo espectral Ó Aqui durante o dia Deixa ele vir Ó Você até vê ele E tal, pá Mas esses animais, né Fantasmas E espectrais São legais Da gente usar À noite, mano Ó Aí sim, ó Eles ficam mais Em evidência Tá vendo Parece que eu tô Viajando com a Constelação de Pegasus O Cavaleiro do Zodíaco Não parece, galera Olha só É estranho, mano Mas não é feio não É estranho Não tem nada a ver Com Assassin's Creed E tudo mais Mas não é estranho Não é feio não, cara Na moral Eu achei bem bonito Saca? Olha aí E da mesma forma Como vocês viram, né A Sunin Tá no mesmo estilo Olha só Parece constelações Na verdade Isso aqui parece Um esqueleto De construção Do personagem Do jogo Saca? Do bichinho Do jogo Aí deixaram ele Em evidência É, é diferente É diferente Mas eu não vou mentir Pra vocês, não Eu não achei feio Achei bem interessante Na verdade Eu sou aquele tipo De cara, mano Que durante o gameplay Base Né Durante as histórias Canônicas Né Eu sempre uso O que é canônico Então eu uso A Eivor Eu uso um cavalo Normal Eu uso uma Sunin Normal A padrãozona E tal Mas depois Né Quando a gente Tá jogando Por jogar Limpar map Zoando Ah, mano Eu acho da hora Usar umas firulas Dessa aqui Tá ligado? Só pra brincar mesmo Caras É Tatuagem Eu não sei Se tem, mano Deve ter Porque é um conjunto Completo, né Então Vamos dar uma olhada Aqui na Eu acho que tatuagem Vai tá Aqui, ó Conjunto de tatuagem Ó Tem mesmo, ó Caraca Que bizarro Eita, mano Parece o Groot Nossa, mano Que bizarro Olha aí, galera Esse é o conjunto De tatuagem élfica Representando A Yggdrasil Mesmo Olha lá, ó Deixe que as raízes Da árvore da vida Se estendam Pela sua pele Dando-lhe força E sabedoria Esse conjunto Possui tatuagens Pra cabeça Peitoral Costas Braços Enfim Tudo, né Olha aí Caraca, mano Estranhão, né É bem 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 É esquisito Das costas É até legal Mas o resto É bem esquisito Com certeza Também Veio Esquemas De propriedade Ó Barco Isso aqui Eu não peguei Tá Mas, ó Nós temos aí O barco Do Do elfo superior Também Caso alguém Faça coleção De barco Tá aí, mano Os escudos É o mesmo Que você usa Atrás, né Na cauda Tem a ponta De uma flecha É O acrostólio, né A carranca É uma árvore Com um elfo Dourado Atirando Bonito também Achei bonito Olha lá Ele atirando E tal E é o tipo de coisa Que a gente pega no Reda, cara Na minha opinião É o tipo de coisa Que a gente pega no Reda Tanto isso aqui Quanto As decorações, mano Ó Pera aí Isso aqui é a mesma coisa Que a gente tava vendo agora Mostra detalhes? Não, não mostra Cadê? Aqui, ó Árvore élfica Ó, vai ter também Aquele mesmo Elfo ali, ó E nós temos O conjunto inteiro De assentamento Deixa aparecer aí, ó Tem duas Duas estátuas Daquele mesmo elfo Uma pra você colocar Em qualquer lugar Do assentamento E outra na árvore E outra na árvore Tem aqui um lugarzinho Pra beber água Que parece Umas fontes Aquele lance De Valfenda, tá ligado? Mas é isso, caras Basicamente É isso, tá? É um conjunto Que na minha opinião Ele é muito bonito Mas deveria estar Vindo de graça Isso eu falo Em relação ao conjunto, tá? O traje Por ser realmente O conjunto do Thor Sem qualquer mudança Só cor Né? O elmo É muito bacana Mas é algo Que dá pra gente Esperar vir No Reda É Eu Aconselharia vocês A esperar vir Tá? Já os animais São legais As armas São legais Tatuagem Não gostei Os esquemas De assentamento E dracar Eu sempre Ignoro, né? Mas é isso aí, pessoal Deixa a opinião De vocês Essa é a minha Eu gostaria de saber O que vocês pensam A respeito Desse traje Se pra você Vale a pena Se pra você Foi interessante Se pra você Não é interessante Também Se alguma coisa Desagradou Ou se nada Agradou Eu quero saber Tudo A respeito Do seu pensamento Quanto a esse traje Beleza? Se você não deixou O seu like Deixe agora É importante Se não se inscreveu Ainda Se inscreva E siga o Leo Nas redes sociais Principalmente no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra conhecer os bastidores E ficar pertinho da gente Sem dizer Sem contar também Que lá Acontecem sorteios exclusivos Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa Tchau Tchau